Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o Rio Vibe, beleza, na vibe, não quer, viu, crês? Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, na vibe, não quer, viu, crês? Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa, ela vem jogando A velha fecha a picadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha A velha idosa, ela vem jogando A velha fecha a picadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha Vem de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Gabriel Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha e Hoje tem baile da gaiola Asta PPG no chão Se envolviu com os que é certo E a sua catucada Se envolviu com os que é certo E a sua catucada Se envolviu com os que é certo Se envolviu com os que é certo Não tem bozão que te faz mexer Seja no linz ou no PPG Pode começar a descer A beleza não vai ver Não tem bozão que te faz mexer Seja no linz ou no PPG Pode começar a descer A velha idosa, ela vem jogando Abre e fecha a picadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha A velha idosa, ela vem jogando Abre e fecha a picadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha Tem de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Gabriel Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha e Hoje tem baile da gaiola Asta PPG no chão Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação E a sua catucação E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação E a sua catucação E a sua catucação E a sua catucação E a sua catucação